Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um cachepô de fibra de bananeira com tampa. Chegamos aqui na roça, gente, eu vou colher as palhas. O que que eu vou levar daqui da roça hoje? Eu não vou levar essa palha aqui inteira, tá? Eu só vou levar o filé e o contra-filé juntos. Porque eu tenho bastante palha, Ana Mariana, então eu não vou levar, só vou levar as laterais. Tá vendo? Essa aqui eu não quero não. Mas não que não dá pra usar, dá pra usar também. É porque eu vou pegar essa daqui da lateral, porque eu tenho bastante, então eu não vou precisar desse meio. Mas esse meio, deixa eu explicar pra vocês. Esse meio aqui, ó, quem não tem a estaca lá pra fazer o fundo do cachepô, quem não tem a palha seca lá, colheu verde, deixou secar, leva isso aqui pra fazer as estacas, tá vendo? Que a gente vai fazer a trama, né? Usando isso daqui. Quem não tem acesso à estaca verde. Deu pra entender, Mariana? Eu acho que deu. Aí, leva... As estacas verdes são aquelas que deixam na grama, você arranca ela inteira, assim, do tronco, ó. Isso. Deixando a grama, secando. Secando e guarda pra fazer as estacas. Então, como vai fazer um cachepô direto do pé, e quem não tem acesso àquela fibra verde lá, então leva isso daqui, ó. Isso aqui dá certo, tá? Aqui eu já vou arrancar essas laterais aqui, ó. Já deixo aqui, eu não faço sujeira lá em casa, e a palha já fica aqui servindo de esteiro. Eu vou tirar grossinha, se eu precisar afinar elas lá em casa, eu afino mais. Mas eu prefiro que sobra, né, Mariana? É. Porque, né, correntas todas maravilhosas, mas só vou levar as laterais, assim, ó. Eu colhi esse tanto aqui, gente, de palha. É, como é que é perto de casa, se eu precisar, se esse aqui não dá, eu venho buscar mais, tá? Mas vocês que não têm acesso à palha, vai buscar de alguém, e tem bastante, e é longe de casa, leva bastante, tá bom? Esse aqui vai ser o meu molde, que eu vou usar. E a palha, gente, é essa aqui, ó. Que eu colhi ela verde, joguei lá na grama, ou na carroçada que seja. Deixa secar e fica desse jeito. Mas lá na roça eu já mostrei pra vocês que não têm acesso a essa palha aqui, tá? E pra medir, o tamanho vai ser de acordo com o seu molde, tá? Tá dando pra mostrar aí, Mariana? Tá. Então, eu vou pôr aqui, ó, eu quero que passe, ó, quero que passe um tanto assim, que eu prefiro sobrar, ó, vai sobrar isso aqui, do que faltar. Aí eu venho com o outro aqui, ó, já dei um cortinho aqui, mais ou menos, pra me saber que é aqui que é o quê? Aqui, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui. Aí eu ponho ele aqui em cima, vou cortar o outro, porque eu quero fazer as estacas dele. É só ver esse pedaçinho que dá, né? Vai ter uma dó que desperdiço, mas tá bom. Dessa palha aqui, ó, que a gente cortou o tamanho do cachipô aqui, que eu mostrei pra vocês no começo, a gente vai cortar a estaca da grossura que a gente quiser, tá? Eu quero dessa grossura aqui. Aí você, se for fazer, corta a largura que vocês quiserem. Olha aqui a largura da minha. Gosto bem fininho, só pra fazer o centro aqui, ó, do cachipô, tá? E lembrando que aqui, ó, eu tenho nova estaca, tá? Com essas estacas aqui, ó, que eu cortei, vamos começar a montar o fundo. É o fundo de sempre, tá? Acho meio certinho. E vai colocando uma por cima e uma por baixo. Vai ajustando. Aqui não tem segredo, ó. A gente vem se eu formando de chuva, tá tão quente, mas tá tão calor. E aqui, gente, pra falar pra vocês, esse fundo aqui, vocês fazem do tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer, ó, desde a largura do fundo, vocês fazem. Mas eu quero só um misto, só um comecinho aqui, tá? Tá vendo? Ó, vai apertando assim pra ficar bem bonitinho. Eu não hidratei a minha palha aqui, porque agora é bem cedinho. Eu fui lá, colhi ela, então ela tá bem hidratadinha. Corvalho. Mas tem que hidratar, se não hidratar, quebra, viu? Eu quero que fique assim, esse quadradinho aqui, ó, no fundo do meu molde. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, pra gente fazer a primeira volta. Agora, ó, pega aqui duas fileras, que é isso que eu arranquei, lá na roça, ó, põe juntinho. Pega outra palhinha, hidrata bem, joga a água. Tá vendo? Amarra bem amarradinho. Agora vamos começar. Gente, isso aqui, ó, é aquele lado que nós foi arrancar na roça, tá? As laterais que eu arranquei da palha e trouxe, tá? Ó, vou começar. Ai, gente, vocês tão ouvindo um cachorrinho latim, né? Aqui tem, a minha vizinha tem um cachorrinho, e a menininha vai pra escola e ele fica lá na varanda esperando ela. Ele fica latim até ela chegar da escola. Aqui eu dou enroladinha, tá vendo? Ó, e vou passando. Essa primeira volta aqui é bem importante a gente amarrar e puxando, ó. Pra ficar bem feito aqui. Trabalho, fica bem feitinho. Ele é muito apegado com ela, eu creio. Esse cachorrinho. Aqui não tem segredo, né, Mariana? Eu vou adiantar aqui essa primeira volta, ó. Passa aqui, ó, é tipo um xizinho. Ó, dá uma torcidinha, passa por baixo, não vem por cima, ó. Aí vai juntando assim, ó. Ó, fica bem juntinho. Aqui também, ó. Vou passar essa aqui em primeira volta, aí depois eu mostro pra vocês. Aqui, ó, já comecei a segunda volta, tá? Isso aqui, gente, até vai tramando até o tamanho que vocês querem pra amarrar no molde, viu? Então, vou fazer uma quantidade aqui que eu vejo que dá pra amarrar ali no molde. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tá bonita essa palha, né? Nem parece que eu fui lá na roça colher. Tão linda que tá. Essa aqui, ó. Amarelinha, tá vendo? Não tem... Acho que é porque não choveu muito, não embolorou elas lá na roça. Porque geralmente quando fica lá, seca a natureza, seca ela e chove bastante, ela dá embolorada. E essa não. Deixa eu falar pra vocês. Quando eu vou fazendo assim, ó, eu já vou puxando eles, ó, pra já ficar bem abertinho, descantinho, tá vendo? Pra ficar redondinho. Pra ficar redondinho. Então, assim que tem que ser. Agora, já deu o tamanho que eu quero aqui, então eu vou amarrar aqui no molde. Aqui eu vou continuar isso aqui até agora acabar o cachepô. Isso aqui vai ser com tampa. Depois a gente vai fazer a tampa, tá? Pra amarrar, gente, eu passo assim, ó, em cruz aqui, ó. E viro e faço essa amarração assim, tipo uma gambiarra. Isso aqui agora, gente, vai fazer até terminar o seu cachepô. Esse cachepô, como eu falei, é com tampa, tá? A gente vai fazer o cachepô primeiro, depois nós vamos fazer a tampa. Pra não confundir, tá, vocês que querem fazer. Agora, você que já sabe, já tem as mães, não confunde não, viu? Eu tô falando pra quem não... Que tá chegando agora, que não sabe ainda. E comenta aí, gente, no vídeo, pra eu saber se vocês estão gostando. Compartilha meu vídeo, curte meu vídeo, tá? E você que não é inscrito, é se inscreva aí no canal, tá? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, certo? E essa arte aqui, ó, pode ser feita com a fibra tratada também. Isso aqui é pra quem não tem tempo, pra quem trabalha fora e quer fazer um mimo pra casa. Só ir lá no pé, colher e depois trata. Já tem bastante desse cachepô aqui feito com a fibra branca, né, Mariana? Uhum. Isso aqui, ó, fica tão bonito, fica parecendo aquele capim dourado, ó. Fica bem brilhoso, quer ver na hora que passar o verniz aqui, as misturinhas, fica mais lindo ainda. Agora eu vou amarrar outra palha aqui, que essa aqui tá acabando. E outra coisa, gente, assim, ó, quer ver? Nunca deixa acabar os dois na mesma direção, assim, depois os nossos fica difícil pra você esconder. Então, deixa sempre um menor, ó. Aí você esconde o primeiro, depois esconde esse outro aqui, tá vendo? O que que eu vou fazer aqui, gente? Como que eu tenho que fazer a tampa ainda, pro vídeo não ficar muito longo? Eu vou dar uma boa adiantada, aí depois eu volto, tá? Vou mostrar pra vocês como tá ficando. É porque senão o vídeo vai ficar longo, Mariana, se eu, né, ficar só mostrando aqui, que aqui não tem segredo. Já deu uma adiantadinha, ó. Agora sentei aqui, coloquei ele no colo. Agora rende, porque tem firmeza, sabe? Hidrata, viu, gente? Agora esses aqui, ó, tem que hidratar, viu? Agora, gente, aqui, ó, como vocês já tem noção o que que é, como que é pra fazer, a hora que eu chegar aqui, ó, vou querer ele desse tamanho, tá? Aí eu volto mostrar pra vocês. Já estou quase chegando aqui, gente, do tamanho que eu quero o meu cachepô, tá? Mas pra quem não sabe, pra quem nunca viu eu marrando aqui, emendando, aqui, ó, a fita, eu vou mostrar. Pega uma palha bem hidratadinha, uma com a outra, ó. Eu sempre gosto de fazer isso. Aí, ó, enrola bem. Pega outra mais fininha, hidratadinha. Ó. Não pode colar, gente. Você já vai perguntar alguém aí, né? Não pode colar, não. Com cola quente, porque vai tá úmida a palha e a cola quente não cola. Então, ó, bem amarradinho. Fica um trabalho seguro. E outra coisa, esconde esse nó. Quando você estiver fazendo, tenta esconder o nó. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Tenta deixar ele escondidinho, sempre debaixo de uma estaca, tá vendo? Ó. Pra não parecer onde suas emendas, tá? Agora é só continuar a fazer. Já cheguei aqui, ó, no tamanho que eu quero. Então, vou dar uma laçadinha aqui, porque eu não quero que essa trama aqui desmanche nem largueta. Aí eu corto aqui um pedaço. Deixa pra fazer o acabamento depois. Agora vamos tirar aqui do molde. Já tinha desamarrado aqui. Ficou assim depois que tiro o molde, ó. Perfeito, maravilhoso. Olha aí, gente. Depois eu vou cortar essas linhas aqui, ó. Mas ficou show, né? Já adiantei o acabamento aqui da borda. Deixei esses três aqui pra eu colocar com vocês. Pra mostrar isso aqui a trama, viu, gente? É que eu terminei e deixei aqui amarrado pra não desmanchar. Pula uma aqui, gente, ó. Passa por baixo de três, ó. Coloca aqui. Todos os meus artesanatos, a maioria é assim que eu termino, tá? E puxa. Vai, meu filho. Aí, ó. Depois pega a agulha, ó, desenrola aqui. Fica bem certinho e puxa. Essa agulha aqui, ela não tem ponta, ela é a outra, sabe? Pequenininha, mas dá certo. Pronto, agora eu pego o outro. Pula um também. Passa por baixo de três. Faz a pontinha, coloca aqui, ó. Tentar passar tudo, porque, ó, ela abre. Tem que hidratar bem, viu, gente? Nada que for puxar pra não arrebentar. Pronto. Agora é só cortar isso daqui, ó. E aquela pontinha que a gente vem tramando, ó, caça algum lugar aqui, ó, pula um e coloca ela e puxa, tá? Eu nem mostrei porque não tem segredo. E o acabamento é assim, gente. É, cada um faz da melhor maneira possível que der certo. Ó, puxa aqui assim, ó, e corta. Ó, eu vou adiantar aqui, gente, depois eu venho mostrar pra vocês. Ficou assim, ó, depois de cortar, fica bonito, ó, por dentro, ó, aqui. Agora, nós vamos começar a fazer a tampa. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Pra fazer a tampinha, gente, o cachepô, eu vou usar esse molde aqui, esse baldinho. Você tem que pegar o baldinho aqui, esse molde que você fez o cachepô, pôr em cima, e ver se ele é um pouquinho maior. Ele tem que ser um pouquinho maior do que o seu baldinho do cachepô pra poder, na hora que você for tampar, dar certo da tampa encaixar bem, tá? As estacas pra fazer a tampa é a mesma que eu usei pra fazer o cachepô, tá? Deixei um pedaço sobrando e vou usar aqui na tampinha. É a mesma coisa, vocês cortam o tamanho que... Assim, deixa eu mudar pra vocês verem como que eu cortei. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Deixei passar um tanto assim cada lado, ó. Pra gente fazer o acabamento. E aí a gente coloca por cima, por baixo. Cortei a largura que eu quis, tá? Que foi essa aqui. Aqui pra fazer o comecinho da tampa é a mesma coisa, viu, gente? É o mesmo esquema de fazer o cachepô. Hidrata, viu? A minha aqui já tá hidratada, tá até sequinha já. Mas tá maleável, a minha. Ó, tá vendo? Coloca uma por baixo, uma por cima. Vai organizando bem bonitinho. Ficou assim, ó. Depois que a gente faz a traminha pra fazer a tampa. Aí peguei, ó. Aqui o contra-filé. Hidratei, marrei uma pontinha na outra. Pra começar aqui. Aí eu coloco ele aqui por baixo. Mesma coisa, tá? Deixei ele escondidinho aqui. Aí dou aqui uma voltinha. E vou fazendo. Opa. Vou puxar aqui. Aperta bem. O comecinho aqui dá um trabalhinho porque tem que organizar. Vai ficar um trabalho bonito. Mas dá certo, viu? Essa trama aqui é a mesma coisa que o cachepol, tá? A gente vai com isso aqui até terminar. A tampinha. Vou passar essa primeira volta aqui. A segunda. Aí depois eu mostro pra vocês. Já passei a segunda volta aqui, ó. Agora eu vou amarrar aqui no molde. E depois que a gente marra, a gente aqui no molde, a gente vai fazer isso aqui até o tamanho que a gente vai querer a tampa, tá? Agora é só virar e amarrar aqui. Esse vasinho aqui, esse tamborzinho aqui, gente, é que eu não tenho outro que dava essa largura. Ele tá ressecado, tá churro de cimento lá dentro. Eu não quis nem arrancar porque senão vai quebrar. Ele tá bem ressecado, tá no solo. Mas vai dar pra fazer a tampa. Aí vira, ó. E vai fazendo. Na hora que acabar aqui, ó. Marra, põe outra mais ou menos da grossura, amarra na ponta aqui, ó. Vai continuando, tá? Eu vou adiantar. Quando tiver bem adiantado, aí eu volto com vocês, tá bom? Parei um pouquinho ali o artesanato, gente. Vim aqui mostrar pra vocês a chuva. Olha que maravilha. Tava precisando. Meu Deus. Ai, no canto de agradecer a Deus por essa maravilha. Vocês vão ver, gente, aqui que eu tô com outro molde, ó. É porque quebrou o meu, tava ressecado. Eu vou te falar pra vocês. Eu falei que não tinha outro. Eu comecei a fuçar aqui, achei outro igualzinho. Porém, mais novo. Ó, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Já cheguei tudo aqui no fundo, ó. Agora eu já vou começar a descer essa tampa. Vou começar a descer ela mais ou menos. Eu vou medindo. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Talvez dois dedos, uns três dedos, né, Mariana? Vamos ver. Olha como bonito tá ficando, gente. Aqui, gente, ó. Eu parti, viu? Parti as minhas estacas. Algumas, não todas. Aí vocês vão ver a necessidade aí de vocês. Vai partindo aí. A gente vai fazer até o tamanho que a gente quer a tampa. Terminei, gente, aqui, ó. Eu achei que tava gravando, tirando ali do molde, do baldinho, mas não tava. Mas não tem segredo. Então, agora eu vou começar, ó. Dobrar isso aqui pra dentro pra fazer o acabamento. Adiantei um pouco, ó. Deixei aqui pra fazer esse pouquinho com vocês. É a mesma coisa do cachepô, tá? Pula um, passa por baixo de três, ó. Coloca a fibra aqui no fundo da agulha e passa. Tem que hidratar bem, viu, gente? Tá gostoso porque amanheceu no blá, tá bem úmido à palha. Mas mesmo assim, se precisar, eu molho. Ó, gente, vira ela, viu, pra ficar viradinha. Quando ela ficou a vez, aí vocês faz ela obedecer. Essa fita de trabalho vocês escondem do jeito que vocês quiserem, tá? Às vezes eu mostro aqui, escondo do meu jeito, aí vocês escondem os seus. Vou esconder ela primeiro, pra ficar bem firme aqui. Vou esconder que eu falo, tá a mesma coisa, ó. Pula um aqui, ó. Pula um, passa por baixo de três, pega uma perninha dela. Tá bem pra ver, mas é meio difícil mostrar, né? Vai dar certo, peraí. Cá, menina. Dá uma assadinha, mas depois a gente arruma. Terminei, ó. Agora eu vou só cortar o excesso dessas paninhas que ficou aqui pra dentro. Dura um pouquinho pra mim, morena, com a mão. Depois de cortado, fica assim, ó. Aqui eu vou colocar, gente, esse mimo aqui. Vou colocar uma bolinha aqui. Mas primeiro pega isso aqui, ó, lá da roça mesmo, tá? Passa na agulha. Vocês podem fazer o puxador de palha também. Mas eu vou fazer aqui essa bolinha de madeira que eu tenho. Aí escolhe bem onde que é o meio. Ó, peraí. Vou passar aqui, porque eu quero que fique bem firme, Mariana. Uhum. Repassa aqui do outro lado. Não, eu fiz muito no meio, não, Mariana. É aqui o meio. Passa. Depois, se não tiver o jeito que eu gosto de esmanche, faço de novo aqui. Aí eu viro aqui. Não ficou no meio, não, né? É por causa da trama, né? Aí passa a bolinha aqui, ó. Acho que é isso aí, assim ficou. Agora, pra ficar bem seguro, volta aqui com a linha. Passa aqui de novo, ó. Opa! Puxa por baixo. Vamos colocar a agulha aqui. É pra fazer um trabalho bem feito, viu? Corta esse pedacinho de fibra. Agora vocês vão puxar, ó. Vira, vê se ficou do jeito que vocês querem. Tá bom, Mariana? Tá. Ó, pode segurar por aqui, ó. A gente vai amarrar. Aí corta o excesso. Ó. Agora vamos pôr no cachepulzinho pra vocês verem. Gente, eu não vou nem mostrar a vocês eu passando a misturinha, porque tá chovendo, precisa de sol pra secar. Mas antes de passar a misturinha, joga álcool 70, tá? Meio inteirinho, por dentro e por fora. Deixa secar o álcool 70, depois passa a misturinha. Quando a misturinha secar, pode invernizar quem quiser, tá bom? Coloquei aqui, gente, esse outro que eu fiz, ó. Ficou bonito pra você ver os dois juntos. Pode fazer o terceiro pra colocar lá atrás, o maior. Fica bonito, né, Mariana? Fica. Aí coloca o trio, pode usar de um, de dois, de três, vai ficar maravilhoso aonde vocês colocar. E esse aqui que eu fiz primeiro, também não passei misturinha, não passei álcool, nada. Porque aqui tá chovendo, não tem sol. E eu gosto de fazer isso de sol bem quente, pra não dar nada mesmo, assim, de ficar molhado, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostam. Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me siga lá, também, no Instagram. Estou sempre postando alguma coisinha aqui do sítio. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.